O mercado de trabalho na área da tecnologia da informação é um dos que mais cresce no mundo e o menos afetado por crises. Atualmente, só no Brasil, existem mais de 845 mil empregos no setor e a procura por profissionais especializados em TI continua aumentando. De olho nessa demanda, foi criado o curso Tec Já. Totalmente gratuito e voltado para jovens desempregados, o curso está com inscrições abertas até o dia 31 de julho. São 60 vagas abertas só para Santa Catarina. Uma grande oportunidade para os jovens de Santa Catarina é um programa promovido pela Junior Ativ, que é uma entidade sem fins lucrativos que prepara e inspira os jovens a empreender. E, neste caso, ele tem o apoio do Google e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, visto que é um programa em suporte de TI. Então, há muito interesse por parte dessa Big Tech Google e o apoio do banco no sentido de financiar também essa operação aqui no Brasil. Esse programa tem um público muito específico, isso que é bem importante que todos entendam. São jovens de 18 a 29 anos, eles têm que ter o ensino médio concluído em escola pública, não podem estar trabalhando e nem estudando em situações formais, né? Escola tradicional formal ou emprego formal e eles têm que ter renda per capita de um salário mínimo na família. Portanto, uma família com cinco pessoas tem que ter, no máximo, uma renda de cinco salários mínimos. Estando dentro desses critérios, eles vão poder ter acesso a esse programa que é gratuito. São 300 horas instruídas pelo próprio Google e que dão a eles um certificado internacional em suporte de TI. O superintendente da Junior Achievement reforça que não é necessário nenhum conhecimento ou experiência anterior para participar do curso. A formação é online, com duração média de quatro meses. Desde toda a história da rede, de como constrói uma rede, o que é um computador, como esse computador trabalha, como gerenciar toda a informação, porque o TI hoje é uma tecnologia que qualquer tipo de negócio precisa. Então, desde uma padaria que se instala hoje num bairro, precisa conhecer o TI, precisa olhar para a sua informação. Ainda mais em tempos de LGPD, em termos de ESG, as empresas têm que olhar para isso e precisam de pessoas capacitadas. Então, eles têm, desde estruturação de rede, a parte de computador, montagem, desmontagem, entendimento de como a informação trafega utilizando a tecnologia. São 60 vagas nesse segundo semestre. A Google até disponibiliza, se precisar, acesso a uma máquina, um computador incomodado para que eles possam fazer o curso e também acesso à internet, se for necessário. Segundo o Evandro, quem faz o curso tem grandes chances de conseguir emprego no setor. Nós temos, neste programa, uma meta de 40% de empregabilidade. Quer dizer, isso o próprio Banco Interamericano exige para que não seja só uma capacitação de 300 horas, que já é longa e difícil, mas que eles tenham acesso depois à inclusão produtiva, ao emprego formal também no mercado de trabalho.